Prevista com o goleiro Darley, um dos líderes do elenco do Botafogo. O Botafogo se prepara para jogar contra o Figueirense nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Darley, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, da Rede Fé, K8 Rádio TV. Darley, parabéns pela sua personalidade, sempre se colocar à disposição para dar satisfação à torcida. Seja nos bons e principalmente nos maus momentos. Infelizmente, uma rotina ultimamente. Ouço muito se falar sobre ter uma sombra para o Darley no Botafogo, assim como você era à época de Rodrigo Viana. Você acredita que isso muda algo na performance de um profissional do futebol, seja ele de qualquer posição? Bom dia. A gente vem trabalhando bastante, né? Tem os goleiros ali, que são ótimos goleiros, trabalhando juntamente conosco. E questão de sombra, cara, a gente tem. Se está aqui no Botafogo, é por merecimento. Não está aqui à toa, não veio à toa aqui. Então, o trabalho, né? Quando não vem as vitórias, é bastante questionado. A gente tem disso, porque futebol é resultado. Infelizmente, as coisas estão acontecendo. É continuar trabalhando, cara. É continuar trabalhando com o professor Kiko, o Danilo, com os demais. E a gente sabe que quem está aqui no elenco, os goleiros que estão aqui, são ótimos goleiros. E a gente vai procurar fazer o nosso trabalho da melhor forma possível para conseguir sair dessa situação. Agora, a pergunta é do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Darley, como profissional, esse é o seu pior momento coletivo em uma competição? Afinal, são 15 derrotas em 23 jogos. Você, em algum clube, já participou de um grupo que perdeu tantos jogos como esse atual do Botafogo? É uma situação bem difícil, né, cara? É um dos piores momentos pela questão das vitórias não estão acontecendo, das vitórias não estão vindo. Mas a gente tem lutado bastante, cara. E a gente acredita. A gente acredita que a gente pode reverter isso ainda. Ainda temos grandes chances. Claro que, como foi falado na pergunta, né, a gente perdeu bastantes jogos. Mas ainda a gente acredita, cara. A gente vai continuar trabalhando para que as coisas aconteçam. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Darley, como o grupo reagiu à saída do Claudinei Oliveira e à chegada do Moacir Júnior? Afinal, eles têm propostas de time bem diferentes. E com sinceridade, que você sempre respondeu às perguntas, de 0 a 10, quais as chances do Botafogo se livrar desse rebaixamento que fica mais próximo a cada rodada? É difícil dar uma nota. É difícil dar uma nota, porque a gente tem que pensar partida a partida. Não cabe a mim ficar dando uma nota específica, de 0 a 10. Mas eu acho que a gente vai lutar muito para que as coisas possam acontecer. A gente depende muito do nosso potencial ali dentro de campo. A gente sabe disso, que a gente está devendo, devido aos resultados que não vêm acontecendo. E sobre a saída do Claudinei, a gente ficou triste, porque ele vinha trabalhando bastante com a gente. Era um cara que estava ali junto com a gente e a gente queria muito dar uma resposta com resultados. Infelizmente, não veio. A chegada do Moacir, claro que uma mudança traz um ânimo diferente. Eu já conheço o Moacir há um bom tempo. É um cara de uma energia muito boa e está tentando trazer isso para o grupo. A gente acredita que as coisas vão começar a acontecer e a gente espera já contra o Figueirense fazer uma grande partida. E tem uma sequência. É o que a gente está procurando desde o começo do campeonato. E tem que vir agora, porque cada vez vai se afunilando mais. E é uma situação complicada. E a gente quer sair disso o mais rápido possível. Agora a pergunta é do Geraldo Neto, da EPTV. Darley, o Botafogo não foi superior a nenhum time, principalmente nesse retorno. Se fosse, venceria um ou outro jogo. Na sua opinião, o Botafogo tem um elenco fraco para a CDB? Os reforços, a maioria sem jogar há muito tempo, acabam atrapalhando? Como eu falei antes, todo mundo que está aqui no Botafogo veio para o merecimento, porque fez coisas boas em algum lugar. E todo mundo que veio está querendo ajudar. Infelizmente o resultado não tem acontecido. Eu acho que no primeiro turno, principalmente, a gente fez boas partidas. Até fomos superiores em alguns momentos, em alguns jogos. Mas quando o resultado não vem, a gente é cobrado. A gente sabe que poderia fazer mais. E a gente vai tentar. A gente vai continuar tentando. A gente vai procurar fazer mais, porque é o que o momento espera da gente. Nesse momento a gente tem que dar um algo a mais. E eu acho que esse grupo é um grupo forte. É um grupo que trabalha muito. Quem está no dia a dia com a gente sabe disso. E infelizmente os resultados não vieram. Se a gente estivesse, talvez, no meio de tabela, com alguns resultados mais favoráveis, talvez a gente não estaria falando assim. Mas é como o futebol é resultado, como eu sempre falo. É procurar o resultado, então. É procurar o resultado. E ter fé, né? Fé, trabalhar bastante, que as coisas vão acontecer. Darley, agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensalivre.top. Olá, Darley. O foco é sair da zona de abaixamento. O jogo com o Figueirense deve ser uma guerra, pois ambos estão praticamente na mesma situação. Uma vitória anima. Um empate não é tão ruim. Porém, uma nova derrota deve afetar muito o emocional do grupo. Como vocês estão se preparando para essa guerra? É, a gente já começou a se preparar pós-jogo ali, o jogo ali de segunda-feira. A gente já começou a se preparar, cara, porque a gente sabe que realmente vai ser uma guerra. E a gente tem que estar com esse espírito. A gente precisa disso. É um resultado que a gente vai correr atrás lá, porque a gente sabe da nossa colocação na tabela. A gente sabe que vai enfrentar uma equipe que também está brigando ali embaixo, que quer, assim como nós, sair daquela situação e a gente vai ir preparado. O professor Moacir tem conversado bastante com a gente nesse tempo. Não tem tido muito tempo de trabalhar no campo, então é mais na parte da conversa. E a gente tem trabalhado bastante isso para que as coisas possam mudar. que nesse jogo a gente possa fazer uma grande partida, colocar tudo que a gente espera, que a gente quer, que a gente vem trabalhando e que as coisas possam acontecer e a gente consiga os três pontos. Darley, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. No Paulistão de 2019 e 2020, o Botafogo conseguiu salvar do rebaixamento, onde poucos acreditavam. O que fazer para isso se repetir agora na Série B do Brasileiro? Foram dois momentos difíceis. Eu esperava não estar passando novamente por isso, porque é desgastante. A gente fica chateado, a gente sente. A gente sabe que o torcedor sente, todo mundo da cidade sente. Eu, por estar aqui há mais tempo, também sinto muito, porque é um clube que já está no meu coração, que eu gosto muito. E estar em uma situação dessa é bastante de um incômodo gigantesco. Mas a gente tem que continuar com fé, lutando, lutando. Eu acho que chegou um momento que a gente tem que colocar tudo, que não colocou ainda dentro de campo. É muito difícil vir aqui e falar dessas respostas com palavras. A gente tem que mostrar com resultado ali dentro de campo. Então, a gente vai procurar isso. A gente vai procurar, enquanto tiver possibilidade de sair dessa situação, a gente vai estar lutando bastante para que isso possa acontecer. Agora, a última pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. O que te faz acreditar que o Botafogo vai conseguir se livrar do rebaixamento, já que terá que ter um aproveitamento que não conseguiu fazer até aqui na temporada? É hora do algo a mais, né? É hora do algo a mais, de fazer as coisas acontecerem. O que me faz acreditar é o trabalho que a gente tem feito no dia a dia. Às vezes não tem acontecido as coisas nos jogos. Muitas vezes a gente poderia ter deixado de ter perdido algumas partidas, ter ganho outras, e isso não aconteceu. O que me faz acreditar é o nosso trabalho, a união que a gente está fazendo ali dentro do vestiário. É acreditar nisso, cara. Enquanto tiver chance, a gente vai estar lutando bastante. A gente nunca queria ver o Botafogo numa situação dessa, mas infelizmente a gente está novamente numa situação de brigar ali embaixo. Então é ter fé, trabalhar bastante, com muito foco, para que as coisas possam mudar a partir desse jogo aqui contra o Figueirense. E aí